Música Pra Renguiz e na Rosa e Capoeira 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 Capoeira can you feel the sun? A quickness dance DJ Brasil to London Capoeira is a dance to beware of Pra Renguiz e na Rosa e Capoeira A quickness dance DJ Brasil to London Brian Diz e na Rosa e Capoeira Capoeira can you feel the sun? A quickness dance DJ Brasil to London Capoeira is a dance to beware of Pra Renguiz e na Rosa e Capoeira A quickness dance DJ Brasil to London Capoeira 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 Que muito é mostro Que muito é mostro Capoeira Que muito é mostro Que muito é mostro Que muito é mostro Que muito é mostro Brian Diz e na Rosa e Capoeira Capoeira can you feel the sun? A quickness dance DJ Brasil to London Pour Renguiz e na Rosa e Capoeira Capoeira Que muito é mostro A quickness dance DJ Brasil to London Brasil to London Capoeira 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 I put my glasses in the chair Right to the cylinder Riding gears in a house in Capoeira Capoeira came to see the sun I put my glasses in the chair Right to the cylinder Capoeira came to see the way I'm trying to be my number one I put my glasses in the chair Right to the cylinder I put my glasses in the chair It's the first time Okay I want to see the image Right to the cylinder Se você for, me leva Se você for, me leva E se não for, não demitir Se você for, me leva Se você for, me leva Se não for, não demitir Sim, eu também Se você for, me leva Se você for, me leva Se não for, não demitir Oh, yeah Se você for, me leva Se você for, me leva Se não for, não demitir Oh, yeah O que despeço a vida de ladeira Na correria entrei na contramão Se você for, me leva Se foi amigo, mas eu não estou irmão Se você for, me leva Se você for, me leva Se não for, não demitir Oh, yeah Se você for, me leva 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 Se você for me levar, se você for me levar, e se não for, não tem de mim Se você for me levar, se você for me levar, e se não for, não tem de mim Oh yeah Me lembro, se você for me levar, e se não for, não tem de mim Se você for me levar, se você for me levar, se não for, não tem de mim Se você for me levar, se não for, não tem de mim Se você for me levar, se não for, não tem de mim O que isso faz para mim, é como essa situação me faz me sentir Eu estou contento de viver confortável, com o conhecimento que o sonho é real E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí E aí Brian Um... Obrigado, Brasil! Tá aí E 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 aí